Onde é que tu tá, Thalita? Me diz aí, onde é que tu tá? Eu tô no hospital Newton Lynch, fala. O que é que foi? Tu tá com medo? De quê? O que é que vai ser aqui? Injeção? Vem cá, deixa eu mostrar. Ah, vem cá, o médico vai chegar aqui, ó. A doutora vai limpar a bracinha. Tem mais um bozinho aí. Tira. Um preço tinha um... Ah, não, não é? Tô prestado agora.